Olá, sejam bem-vindos à minha review do Lederman Wave. Devido às suas dimensões e peso, não considero esta multiferramenta adequada para a utilização nas pequenas tarefas do dia-a-dia. O Wave é mais indicado para tarefas mais pesadas, como bricolagem, por exemplo. Pessoalmente, tenho o meu Wave num dos carros da família para uma eventual emergência. Dimensões e peso. Comprimento fechado, 10 cm. Comprimento da lâmina, 7,37 cm. Peso, 241 gramas. Para quem não conhece, o Lederman Wave é uma espécie de canivete suíço mais evoluído. Digo que é mais evoluído porque aqui a ferramenta principal é o alicate e não a lâmina, como é o caso dos canivetes suíços comuns. Este alicate, de pontas finas, é suficientemente preciso para poder ser usado como uma pinça, para além do seu uso normal como alicate. Pode também ser usado para cortar arame. O principal defeito que os utilizadores apontam a este alicate é o facto de não ter uma mola para afastar automaticamente os seus cabos, tal como tem a muitos outros modelos concorrentes, como por exemplo, o Lederman Square de PS4. Pessoalmente, não considero isto importante. Os cabos do alicate estão graduados em polegadas e centímetros, podendo ser usados como uma fita métrica com 19 cm de comprimento máximo. A lâmina principal deste Wave é produzida no asso 420HC, que tem alto teor de carbono na sua construção, e por causa disto é sensível à ferrugem. Apesar de ser construída num aço considerado de baixa qualidade, a lâmina principal vê muito afiada de fábrica, cortando papel e pelo na perfeição. Esta lâmina perde rapidamente o fio, mas é muito fácil voltar a afiá-la. Todas as ferramentas do Wave trancam na posição aberta, e esta faca não é exceção, o que a torna adequada para as tarefas mais pesadas. Esta lâmina está acessível a partir do exterior da multitool, e é possível abri-la apenas com uma mão, tornando o seu uso muito prático e conveniente. Numa situação de emergência, considero particularmente importante conseguir abrir o canivete com uma única mão. O sistema de tranca é um liner lock, que eu considero perigoso e frágil, mas é melhor que nada. Para além da lâmina principal, o Wave tem uma lâmina de salvamento serrilhada e sem ponta afiada, sendo ideal para cortar cintos de segurança e roupas, sem perigo de ferir a vítima. Também esta é fabricada no asso 420HC, e é acessível com uma única mão a partir do exterior da multiferramenta. O sistema de tranca é também um liner lock. Outra das ferramentas acessíveis a partir do exterior é a Lean, um dos lados da lima é revestido a diamante e pode ser usado para afiar facas, enquanto que o outro funciona como uma normal lima de madeira e metal. A lima também tranca com um liner lock, mas não permite a abertura como única mão. A última das ferramentas acessíveis a partir do exterior é a serra, que é muito eficaz a serrar madeira. É mais larga na base, onde se encontram os dentes, e mais fina na parte de cima, facilitando bastante o corte. É incrível como uma serra deste tamanho consegue ser tão eficaz. A serra também tranca com um liner lock e não permite a abertura como única mão. No interior da Multitool temos uma tesoura de pequenas dimensões, pontas afiadas e muito precisa. Gosto bastante desta tesoura e considero superior à do Juice S2, mas não tão boa como a da Victoria Knox. A tesoura tranca na posição aberta, através de um mecanismo semelhante ao lockback. Todas as ferramentas acessíveis a partir do interior, tranca usando este mecanismo. Ao lado da tesoura está um adaptador para chaves de precisão, com uma ponta de fendas e outra Philips. Uso regularmente estas chaves para apertar as hastes dos óculos de sol. No mesmo cabo temos ainda uma chave de fendas de grandes dimensões, suficientemente forte para ser usada como uma pequena alavanca, para abrir uma lata de tinta, por exemplo. No outro cabo podemos encontrar um abre-latas, que também serve como tira-caricas. Nunca usei estas ferramentas. Ao lado do abre-latas temos um adaptador para os bits da Lederman. O Wave vem com um bit duplo, com a chave de fendas numa ponta e Philips na outra. A Lederman vende um conjunto de 42 bits para aumentar ainda mais a funcionalidade desta ferramenta. Está também disponível para venda um extensor que permite aumentar o alcance da chave de bit, permitindo-lhe chegar a parafusos de acesso mais difícil. Este adaptador permite também usar os bits tradicionais de 1 quarto de polegada. O adaptador de bits é a ferramenta que mais uso no Wave, sempre que é necessário apertar ou desapertar um parafuso Torx ou Allen, por exemplo. O preço algo elevado pode dissuadir potenciais compradores, mas há que ter em conta que estão a comprar não só uma ferramenta muito bem construída, útil, versátil e robusta, mas também 25 anos de garantia. Sim, 25 anos. Podem pesquisar pela internet histórias de utilizadores a louvar a forma como a Lederman honra a sua garantia. A título de exemplo, o protagonista do canal The Late Boy Scout no YouTube compra 2 Lederman Waves em mau estado no eBay e envia-os para a garantia da Lederman e recebe 2 multítulos novos. O preço do Wave deixa de parecer alto se o compararmos com o Charge AL e o Charge TTI também da Lederman. Estes modelos são quase iguais, tanto ao nível do aspecto visual como das ferramentas, mas são muito mais caros. A Lederman justifica a diferença de preço com os materiais usados. O Charge AL tem os cabos em alumínio e a lâmina principal no aço 154CM, enquanto que o Charge TTI tem os cabos em titânio e a lâmina principal no aço S30V. Na minha opinião, o Wave apresenta uma relação qualidade-preço muito superior às dos charts, não havendo justificação real para gastar mais dinheiro para comprar os modelos mais caros. Podemos ver o Wave em utilização em várias séries televisivas. Os apresentadores da série Mythbusters utilizam regularmente esta multitool enquanto constroem ou destroem as mais variadas coisas no programa. O apresentador do Top Gear, Jeremy Clarkson, também utiliza uma destas ferramentas em alguns episódios, como por exemplo, o Top Gear Africa Special. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.